Música Já que ninguém aguenta ele, diretamente da rocinha Vai Gorila, em nome de Jesus Não, não, mascote Vai Gorila, vai Aí ó Tudo nesse lobo Tudo nesse lobo Nunca Tudo nesse lobo Nunca Tudo nesse lobo Aí pretinha, vai pra luz Gente, obrigado Eu tô aqui pra curtir Quero dar Quero agradecer essa oportunidade Eu fiquei um pouquinho sumido, tá ligado? Da roda de funk Pra eu me preparar pra esse momento, tá ligado? Não vou, não vou descartar Cartucho agora Mas eu mesmo, é o mascote, tá maluco? Aí mascote, vou limpar a cabeça aqui rapidinho Eu mesmo, foda Vambora Tudo nesse lobo Tudo nesse lobo Nunca A música é minha, eu sou imune Mas não para não, gordo Olha, 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 olha Olha, olha, olha a blood Olha aí, moleque, olha aí, baboa Olha aí, baboa Olha aí, que foi? Ih, caralho, subiu Olha aí, ó Vou devagar, tá ligado? De novo, boto Olha aí, baboa, tá doido, hein? Olha, salvamos os amigos maravilhosos Essa é pro novinho Que partiu pro shopping Foi comprar presentinho Que ganhou do pop Os novinho tão sensacional Os novinho tão sensacional Comendo viado na cara de pau Moçando ovo com ovo, achando legal Dando butico pra não gastar pau Essa é pro novinho que é sensacional Mordendo, lambendo, arranhando Comendo viado na cara de pau Moçando ovo com ovo, achando legal Dando butico pra não gastar pau Essa é pro novinho que é sensacional Olha aí, ô Para não gastar pau Para não gastar pau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Oi bonitinho, tô virando viadinho Oi bonitinho, tô virando viadinho Eita porra Oi bonitinho, eu tô virando viadinho Oi bonitinho, tá gastando Oi bonitinho Oi bonitinho, tá gastando Um bumbum tremendo Uou Fica com um bumbum tremendo Deu uma, deu duas, deu três, deu quatro Cinco horas da manhã foi lá pra casa do viado Caraca, o moleque pega viado Ele come Caraca, o moleque Caraca, o moleque Isso vai pra televisão Falar que jogador pega viado Isso vai pra televisão É maluco, porra Fala não, porra Caraca, o moleque É pau, pau, pau É pau, 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 pau Vem aqui Pau, 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 nelas Fá, fa, fá, fa, 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 faber É pau, pau, pau Pau, 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 nelas Dei mua, mua, mua Van, mua, norway Oh 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 Dei mua, mua, mua Van, mua, norway Dei mua, mua, mua Vem mamando eu Vem mamando eu Vem mamando eu Ainda bem que o amigo não bate neurose Fazendo isso, né Eu mando também, pô Pode falar Vou falar, pode falar Fala logo que eu vou deixar o amigo mal Ele tá aí Eu pensei que ele queria mandar a lupa Ó Hoje tem um cliente reclamante dele, hein Tem? Mas o moleque tá gastando pelo menos Tá gastando, deixa Tá metendo Atividade no piruzinho Atividade no piruzinho Gordinho, gordinho, gin Gordinho, gordinho, gordinho Gordinho, gordinho, gordinho Gordinho, gordinho, gordinho Michael Jackson não morreu, gordo Caralho Aí, essa menina que gosta de dançar muito, hein? Vai, vai tomar banho, vai tomar banho, porra Vai, vai tomar banho, porra Para de falar que hoje eu vou te dar linguada Só vou te dar linguada depois da chuveirada Quê? Vai tomar banho, porra Quê? E depois do banhozinho? Eu falo até que te lama Beleza? Vai lavando a priquitinha, tá com cheiro de sardinha Vai lavando a priquitinha, tá com cheiro de cerveja antiga Vai lavando, vai lavando, vai lavando Vai lavando a priquitinha, tá com cheiro de banheiro E depois do banhozinho fica gostoso Vai sem essa de não lavar, está ficando louco Porque na sua priquita já tá rodeando mosca Uou, meu Deus Uou E depois do banhozinho, eu falo até que te lambo Blá, 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 blá Uai, ó Michael Jackson não morreu, bobo A sequência é rápida, não ligado, irmão? Aí, Michael Jackson não morreu Para todos, cabelo duro igual o nosso Michael Jackson não morreu Quem? Quem tem segura da mesa? Quem? Quem tem segura? Quem? Ninguém? Quem? Ninguém tem pau? Quem? Quem tem segura? Quem? Joga na cara do mais novo Quem? Do mais novo Quem? Do mais gordo Quem? Das gordinhas Quem? Um pouquinho mais forte Quem? Mais forte Quem? Ué, joga na cara da gordinha, compa Joga na cara Ué, mambo, joga Ué, joga também Ué, joga também Ué, joga, joga Mais forte de todo naquela câmera Eu botei ela de quarto, ela gritou Mas eu botei ela de lado, ela berrou Eu acertei fonoilhota, ela gritou Eu botei ela de lado, ela gritou Mas eu botei ela de lado, ela berrou Eu pedi pra ela brincar, ela mordeu Quem gritou fui eu Uou E se tiver muito seco, vocês passam Who's that? Não entendeu? Se tiver muito seco, vocês passam Who's that? E pra não machucar, vou mandar mesmo assim Novinha, passa Who's that? Pra mim, passa Who's that? Pra mim, pra ficar escorregadinho Escorrega 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 E não machuca eu e tu Escorrega 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 Que não machuca eu e tu Valeu, gatinha Beijo no coração Que que é isso aí? Acabou Obrigado por tudo Tô amanhã só pra aquecer o pogó Minha mesa tá aí ainda? Aê, quem não bateu palma? A mãe tá rodando a bolsinha lá fora Cheio de frio Tô amanhã só pra aquecer o pão E aí